que é uma forma de lavagem que foi utilizada nesse instituto. Pessoal, antes, a prisão temporária e preventiva. No caso do André Putinelli e do filho dele, o André Putinelli Júnior, temporária ou preventiva, e se as investigações indicam que sempre tem um centro aí do poder, que organiza todo esse esquema, ou ele é um esquema descentralizado, ou converge para o ex-governador? As prisões do senhor André Putinelli e do senhor André Putinelli Júnior são preventivas. Entende-se que havia um comando na organização criminosa, que é exatamente na figura do ex-governador, que comandava, que tinha operadores, e que também era beneficiário desse sistema de lavagem que perdura até hoje. Tem contemporaneidade na conduta, daí as preventivas foram deferidas, porque a Águas Guadirova ainda repassa valores a um escritório de advocacia ao qual o senhor André Putinelli Júnior é vinculado, e não se conseguiu na investigação, juntamente com a CGU, descobrir quais eram efetivamente os serviços prestados por esse escritório, e foram valores que a Águas Guadirova passou de mais de um milhão de reais, somados tudo a mais de um milhão de reais. Então se entende que ainda está havendo uma ponta em polenidade do processo de lavagem de dinheiro. Além do que, esses valores de propina levantados, eles ainda não foram completamente descobertos, ainda a investigação não chegou a todo esse patrimônio, ou seja, ainda existe um processo de lavagem de dinheiro em andamento. Então é correto afirmar, o senhor vai continuar, é correto afirmar que, vamos dizer assim, o cabeça de toda a estrutura da organização passava pelo André Putinelli, que o senhor reforçasse se fosse isso. A investigação entende que o ex-governador nessa estrutura criminosa tinha um papel central, até porque era beneficiário e garantidor de todo o esquema. E foram presos, doutor? Foram presos temporariamente o senhor José Paulo Calves, João Paulo Calves, perdão, e Jodacil Lopes. Jodacil Gonçalves Lopes. O André Putinelli está preso? Não. O dinheiro que o André Putinelli fala aqui, em comissão ele chegava a receber 200 mil reais, que o dinheiro era trazido de São Paulo até o governador. Como ele trazia esse dinheiro? Ele trazia num avião comercial ou num avião governo? Era um pacote de dinheiro, era muito dinheiro. Pela delação, ele cita que trazia mochilas, trazia de várias formas. E é confirmado pelos depoimentos da JBS que esses valores eram pegos em mochila, caixa, de várias formas. E aí, ele cita que trazia mochilas. de uma forma. E aí, o senhor.